Pessoal, mais uma curvinha agora pelas costas, seguindo nossa dica diária de vídeos novos para você acompanhar, ter as ideias de o que fazer na noite da virada, na noite da ceia da madrugada, e agora estou aqui com a corvina, olha que corvina bonita, fresquíssima e eu vou limpar ela pelas costas, por que pelas costas? Aqui na Baixada, não sei se na sua região é assim, mas aqui na Baixada o pessoal gosta de comer bastante peixe, fala que porque o peixe nada pra frente, então que 2001 venha, com as coisas boas de 2001, 2020 está se acabando, e nada de voltar pra trás, 2021, e nada de voltar pra trás, tá? Vambora pra frente que é o que a gente precisa mesmo, beleza, vamos lá, eu vou abrir ela pelas costas, por que pelas costas? O pessoal aqui gosta de fazer recheada na brasa, no forno, ela pelas costas, então sai muito assim, sai muito mesmo, tá? Então por isso que a dica dessa semana está sendo os peixes pelas costas, corvina, tem vários peixes que dá pra fazer, pescada cambucu, você pode abrir ela pelas costas, tilápia dá pra fazer também, né? Pelas costas, deixa eu ver o que mais, são quase todos os peixes, robalo, robalo é bom também, como eu já postei aí a chuva, deixa eu ver o que mais, a tainha, tainha carro-chefe, né? Todos os peixes que são inteiros assim, peixe grande, inteiro, dá pra fazer pelas costas, a maioria dá Eu só vou tirar isso aqui, como eu vou fazer pelas costas, isso aqui vai sair junto, mas pra evitar de eu me furar aqui, ó, que aqui sempre fura gente, eu vou tirar fora isso aqui Aqui embaixo é a hora que você tem que tomar cuidado pra não furar Se você furar aqui, na hora que a pessoa fizer o recheio, vai sair tudo aqui por baixo, então essa é a parte que você tem que tomar cuidado pra não furar Então você tá fazendo o peixe que vai ser recheado pelas costas Então eu vou tirar aqui agora as camas do peito Ó, essa é a dica do Luiz Gustavo Peixeira que eu vou fazer na noite da virada, hein? Curvina, tainha, é... anchova, robalo, pescadinha Ó, tem um negócio legal que a pessoa gosta de fazer Não é muito... como é que fala? Não é direto, vai, que a pessoa fala, sai daqui Mas o peixe com a escama, pra fazer na brasa Você deixa ele com a escama, que nem sardinha Você as palma ele e joga ele com a escama na brasa, assim, ó Aí a própria escama vai segurar a temperatura, quando você tirar, a carne vai sair e a escama fica Tá, são tudo dicas que a gente vai pegando Fazendo a noite da virada O que você vai fazer na noite da virada? Comenta aí embaixo, por favor Vai fazer o que? Fazer um leitão a pururu? Vai fazer uma covena? Ou um frango? Geralmente o pessoal gosta de fazer Uma carninha, né? Um bacalhado Eu não trabalho com bacalhau, tá gente? Não aquele bacalhau importado Porque é diferente a forma de lidar com ele Mas eu trabalho com aquele bacalhau brasileiro Que é o Abroi Abroi, Abroi, Abro-Té Abro-Té E aí, tá onde você tá, de onde você tá nos acompanhando? Deixa aí o seu comentário Deixa a sua cidade aí, que no próximo vídeo eu vou mandar um salve pra tua cidade Tá, comenta aí embaixo Olha, eu sou aqui de... É... Cablobó do Ximblobó Itacoara Setúba Vim da Manhã Gaba Eu sou de Brooklyn Ó Cortei aqui, cortei aqui Essa parte eu sempre faço assim mesmo Sempre Depois que eu descobri que tirar a garra assim é mais fácil Não parei mais, tá vendo? Não sofre nada e adianta muito a limpeza Ó, tirei toda a escama Dá aquele confere, ó Porque sempre fica em algum lugar que você não viu Então você tira toda a escama Você que tá pretendendo trabalhar como limpador de peixe Eu te dou uma dica Tá faltando gente pra essa área, viu? Então, tem muito trabalhamento com peixe aí Aprenda a limpar peixe, meu amigo Dá pra ganhar um bom salário Não dá pra ganhar o salário do século Mas dá pra ganhar um salário honesto E você aprender a limpar peixe Quem sabe montar sua peixaria, sei lá Né? Para de depender de patrão Você ser o próprio patrão Por que não? Eu já fui empregado muito, hein, gente? Conta pra ninguém não Mas até com funelário eu já trabalhei, viu? Aí aprendi a limpar peixe E virei esse belo limpador de peixe Pronto Aqui, agora eu vou do outro lado Ó Abri de fora a fora Tô fazendo devagar também Que é pra prender Quando a gente tá na semana santa, na temporada Eita, aí Não tem negócio devagar não Tudo é na velocidade Ó Cortei ali, ó Sempre com cuidado Pra não deixar a carne na espinha E também pra não rasgar O outro lado Descorrega um pouquinho Trava ele Vou tirar aqui Travou, puxa Separou Entendeu, galera? Quebrou aqui Olha aí, ó A bolsinha Pra ir passear na feira Brincadeira da parte Quebrou Tirou essa espinha do sal O pessoal gosta por causa disso, entendeu? Sai essa espinha todinha Ó Tá vendo? E agora a espinha que ele fica É só baixinho da barriga Ficou o esporão aqui Eu vou Aqui Corto ele Aqui vai ser jogado fora Opa Minha faca desceu E olha aí Como é que tá aqui dentro Só essa Parte da barrigada dela Aí você Puxa com a mão mesmo Mais rápido Trava e puxa Joga fora É só sujeir Quando você tá numa fecharia fixa Você tem bastante água Aí você Toda hora joga água Pra tá sempre mantendo peixe limpo, né? Não que a gente não deixe o peixe limpo Mas a gente Controla só a quantidade de água que gasta Ó Olha aí que linda, ó Deu pra ver lá dentro? Que bonito Do mesmo jeito que eu falo sempre Aqui o pessoal vai rechear ela Com o que ela quiser Camarão, farofa e tal Vai fazer o enroladinho aqui De Com O palito O barbante E manda pro forno, amigo Se você quiser Você parte a cabeça aqui, ó No meio Tá? Abri ela em duas E faz ela assada assim na brasa No forno também O peixe toda aberta E as pessoas repegando os pedaços em volta Beleza, galera? Gostou da dica? Essa é a dica número 3, ó Que lindo, hein? Tamo junto Continua acompanhando aí Deixando o seu like Vamos atingir dois mil likes No vídeo do tambaqui Que eu limpei pelas costas Pra fazer o nosso escondidinho Tá bom? Tamo junto Tudo um vídeo maravilhoso Valeu! E atingir dois milão E atingir dois mil Vamos lá.